Acho que tem, tem, mano, tem, tem. Só falta você, então, seu pão no rabo. Olha o mapa. Delicadeza. Vou até tirar a muscula. Ai, não, vou jogar com muscula, vai ser baixinha. Ixi, o faroão não tá no torneio, mano. Sério? Sério, mano. Você tá em rank, cara. Não, não, não. Não, não, não. Caralho, que cara feio. Não, não, não. Caralho, mano. Iconic mais dois, mano. Caralho, que cara narcisista, mano. Ah? Vai na bola, então, Iconic. Mano, porque eu gosto. Deve até bugado, hein. Eu achei que você ia completar o rox. Gol. Pode. Tem que tentar, Clayton. É... E menos no ar possível. Então, por exemplo, quando você for chutar uma bola assim, você vai no chão, só quando for estritamente necessário, você pula pra dar o aéreo, tá ligado? E aí você consegue pegar bem mais força e mais velocidade. Mais tensão. Eu tiro feio, eu tiro feio. Ai, mano. Ué. Ué, bosta. A bola não foi do jeito que eu queria, mano. O cara botou muita pressão, né? Aí, ó. Eu só fico nervoso. Ah, não sei o que é isso, mano. Foi um pouco também, ele. Parece que não é minha bunda. Hum, o carcinho vai dar foto. Ai, Nia, mano. Ah, se terminei aqui, não vai dar certo, não. Olha essa seleção. Olha essa seleção, mano. Aí não, mano. Ah, meu, o cara não tem um chute muito potência, muito alto. Eu não entendi o Clayton. Ele foi lá na frente da bola, depois voltou pro gol. Entendi o que você falou. Porque eu falei que você jogou mal. Vejam pelo lado bom, gente. Perder que agora a gente tem o próximo, né? Tô perdendo, perde agora, sim. Nossa, tá todo mundo aqui. Vai junto na bola, cara. Caraca. Tem o próximo, mano. Tem o próximo, mano. Tem o próximo, mano. Tem o próximo, até agora, mano. Deixa eu pegar, então. Cala a boca. Ainda tem o próximo. Vai passar. E eu vou fazer o gol. Meu Deus do céu, mano. O que? Você não fez bosta nenhum. O cara fez o jeito que os caras jogaram, mano. Um atrás do outro. Você voltou da mão. O jogo... O jogo não quer que a gente ganhe essa partida, mano. Você quer que muito que a gente ganhe pra gente se fuder na próxima. Só medo, mano. Olha lá. Open. Open net. O cara dominou fazendo um matrix. Bom se prova, mano. Matei ele. Matei ele. Fake aí. Ficou o que? Teu cu. Tem mudos, mano. Isso aqui tá errado, mano. Esse campeão aqui. A gente já tem que acabar ele. Normalmente eu começo sendo artilheiro. Vem! Opa! Clayton fica, mano. O que é que ele tá fraca, hein? Eu também, mas eu mexi com o psicológico dos caras, né? Olha lá. Os caras sentiam uma pressão ali. Vira, mano. O KOF, porra. É o Iconic mais dois, mano. Fica logo o Iconic aqui, né? Tô fazendo porra nenhuma. Verdade. Esse KOF foi God. No Rebound. Até do Sully? Não, né, cara? Sully Nami. Sully Nami. Nossa, eu pensei a mesma coisa, mano. Nossa, você é dois dev mental, mano. Sully Nami, né? Sully Nami, mano. Sully Nami. É Sully, tá com nome? Inglês? Oh, 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 oh. Que isso, mano? Ó o Kelo, que tá subindo a bola. Você tá treinando no meio do torneiro também? Que doente, mano. Ah, mano. Que desco, mano. Não, fica treinando no meio do torneiro. Eu caio igual um bêbado também, mano. Vai tomar no cu. Que merda. Que foi isso? Mano, ele começa a... Aí, eu olho, ele tá que deu um doente no meio do campo, mano. Ele tá girando, não vem do nada, mano. Vai, mano. Dois minutos, hein? Vai, que fodeu, mano. Que fodeu, mano. Não fala isso. Que fodeu. Que fodeu, mano. Não fala isso. Mas eu sou sem bosta, mano. Ah, agora fodeu. Nossa, mano. Mas meu time não acerta aéreo, velho. Passa o dia inteiro treinando pra fazer isso na hora. É o famoso leão de aquecimento. Olha isso, velho. Um passou batido, o outro nem passou. Arrancha coração. O meu time é muito bom. Tá ligado pros cara, Iconic, mais doido. Qual, não sai daqui, mano. Porra, a gente já pega final no meio do campo. Essa bola vai no gol? Tá olhando bem pra bola, viu? Tira a Iconiczera. Que buceta é essa, mano? Foi mal, Ropcentei eu passo. Foi bom, foi bom. BUSHU BUSH! Essa bola vai bater e eu vou pegar ela na volta. Calculou, hein? Essa é a leitura. Alguém vai, 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 vai! Consegue de novo? Eu vou, eu vou! Se você falou consegue de novo, eu nem pensei duas vezes antes de ir. Não, não! 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 Relaxa, mano. Se a gente perder a gente tem a segunda chance, cara. Sério? Não! Mas ainda não tem que ir atrás de ninguém pra sair. E aí? Vamos! e o cara de bunda na bola vai passar seu pai e no caso tá bêbado vai 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 tem que jogar tem que ir para o jogo e a mãe e também a postura o cara e a fazer o bode mano bode demais fala dele fala dele fala dele a bola beijou atrás faltam dois minutos essa partida foi? ossada hein tem que jogar melhor mano mano eu ganhei a planta do fennec pra cê me der a volta pra cê me der a volta cê já me der tô brincando não eu te der eu tenho que te der vou te der tô zoando não mas eu não vou usar pra nada a gente vai jogar contra o cutiguismo vou analisar aqui eles ganharam de 2 a 0 só ó os caras fizeram 3 defesas foi um jogo acirrado né mano 5 chutes mas cê pode ver que foi um jogo tipo foi um jogo bem zoado né mano foi com pouco ponto foi parece que não teve ataque pela outra parte do outro time né sim podemos ver mano que os 3 caras no time é ruim mano bem analisado né mano olha o carro do carro parece que ele ta indo pra festa é é é uma manteiga mano deixa eu perguntar nossa todo mundo de manteiga tinha esse carro ai mano só que roubaram roubaram o carro que não tem como trocar o Nissan é sério que não dá tem como sim mano eu comprei na loja tem como robes eu não sei mano eu sei que ele era DLC eu acho isso era do Velascriosa eu comprei faz muito tempo que eu comprei mano muito tempo acho que foi em 2017 ou 2018 que eu comprei porra disse a hot league moleque cala a boca e manda seu amigo que ta pronto logo prepare-se e agora e agora a gente falou bosta começou 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 prepara os caras tem cu no nome do time mano os caras tem cu no nome do time não percam pra esses caras NA kickoff mano NA é NA mano NA é U cara eu ia né mas mano olha lá olha lá eu subi na parede de você ou isso aqui a gente já perdeu eu to sentindo cara para agora para gente vamos 10 segundos só vamos vamos tomar outra agora com 13 faltou potencia né olha a potencia do cara faltou potencia por parte da nossa equipe né caralho olha esses caras esses caras são muito bons não você é ruim cara a bola é a potencia errou não teve que fazer a dancinha do ar não aperta o E nem o que mano não se aperta um ou outro se aperta o E o carro só vai girar mano vai fazer mais nada de diferente e vai girar reto e vai continuar indo para a mesma direção e deixou endurecer no pau do cara que delicia tô cansado de sair nas 4 joguei com 7 e fui mais longe menininha em transamento então chuta a bola aí cala a boca vai lá tá de costas você sempre tá de costas você quer dar chance pros caras vai lá ai meu Deus do céu mano pra que que você vai na bola que não apreia eu lembro o que eu falei lembro o que eu falei eu não lembro nem do que que eu falei imagino o que que você falou ah não ah não eu não tanco mano nossa acho que ele ia dar um toque na bola e tirar do c fala dele primeiro aero bora 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 tô no meio vai 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 ele só ele não percebeu que tava sem boost ele só percebeu quando ele subiu na bola e apertou a porra do botão de usar boost e percebeu que tava sem boost e quando como é que cê sabe eu te conheço mano cê cê só cê sabe que cê tem boost cê não sabe quando que cê tem boost cê não sabe quando que cê tem boost clenton ai clenton mano do céu velho deixa eu só analisar uma coisa cê roubou a minha tá bom achei que tinha roubado a minha assistência mas não encostou na bola eu sou um humano cê será que cê tira essa bola ali cê tira eu tiro você do meu squad mano se eu tirei aquela bola eu acho que eu mijava na roupa mano na moral cê é doente mano cê mijava nas minhas bolas aqui que isso meu cara que delicia que delicia mano vai 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 bora bora aparecendo aparecendo os caras tem goleiro os caras tem goleiro mas o goleiro ta fudido ai eu vou de novo sem puxa vou voltar ele tirou vai 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 na bola cê vai na bola bora bora icone god 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 vamo 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 Alguém tá comigo? E a virada, e a virada nos consoles, e o cara tá metendo um ótimo passo, racha meu elenco dos cidadãos. Ai. Godly. Godly, Godly vai ter player muito bom pro sinal do Rainbow Six. Vai, 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 tira essa bola. Meu carro tá bem, mas não tem no gol, meu carro tá bem, mas não tem no gol. Bebe, mano. Vou fazer o barfômetro. Nossa, três defesas em 15 segundos de game. Eu tenho pouco boost, mano. Eu avuo, eu avuo, Nel. Que pesão, mano. Vai, vai, vai. Não, mano, eu freiei demais, velho. Era pra mim? Eu tava de costas, mano. Ah, eu viajei ali, mano. Eu tava sem boost. Eu também, os caras... Cadê? Não vai ninguém comigo, mano. O que que eu falei já, mano? Tem que aproveitar essas bolas assim. Para, Clayton, mano. Eu tô com o lado certinho. Você joga pro time laranja. Ai, mano. Quase ganhei. Nossa senhora, pra que um escândalo desse, velho? Bota, vai no meio do campo. Eu tô querendo. Carnau, não. Carnau. Ai, meu carnau. Ai, meu carnau. De seu rabo. Tira. Ai. Um bruxo agora. Mano, vai. Vai cagar, tio. Mano, eu ia chutar bem bom. Vai. Que ria, mano. Nossa, eu tô jogando em volta, velho. Foca, foca, foca. Vai na bola. Foca. Foca em mim. Foca em mim. Vai, 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 vai. Vai, Conic. Mano, eu tenho boost. Vai lá, abris. Chupa o pau. Ai. Ai, mano, não, mano. Que decepção. Chama abusado, chama abusado. Não tem como, não. Ah, mas o Clayton me deixa broxa, mano. Eu não tenho, mano. Ah, não, mano. Nossa, o Clayton me deixa broxante, mano. Eu tirei a bola. O que você tá falando? Não tinha boost, cara. Ah, é o broxa que você é no time. Ai, mano. Rodada 2, mano. Eu com 7 no time, o Hunter foi mais longe. Ai, mano. Vou fechar a live aí, rapaziada. Agora o chat. Ver... Vou fechar a live aí, rapaziada. ... ...